Quinta-feira, 7 de janeiro João volta para casa e Linda diz Eu não vou me casar com você No prédio da Televisa, Guilherme dá as boas-vindas a Osvaldo Ele admite que se divertiu muito com Linda E não consegue deixar de se sentir culpado Guilherme o acusa de infidelidade Linda diz a João que eles se apressaram demais Ela quer terminar o noivado Helena se aproxima de Maxi em seu escritório E anuncia com um sorriso Estou grávida, estou esperando um filho Maxi, temos que nos casar agora Napoleão chega e Linda diz que acabou de dizer a João Que não quer se casar com ele João diz que vai esperar até que ela esteja pronta Eles não vão cancelar o casamento Maria está a caminho para contar sua novidade a Maxi Mas Antonieta impede Ela precisa dela imediatamente para um desfile privado Helena não perde tempo e espalha que está grávida Vitória fica radiante e diz Vocês vão se casar e vamos nos livrar de Maria desamparada de uma vez por todas Linda conta a Nath que tentou terminar com João Mas não conseguiu Helena caminha pela passarela Maria sente uma tontura Ela chega ao camarim Maxi entra Cada um tem algo importante para dizer um para o outro Maria vai se arrumar E eles vão para algum lugar onde possam conversar Milagre bate na porta E entra no pequeno apartamento Ela passa por Nath e confronta a Linda Ela diz Escuta aqui moleca João ama você E de onde você sai dizendo que não quer se casar com ele Estou avisando Posso ser feroz quando alguém faz o meu filho sofrer Primeiro você diz sim a ele E depois diz não Ninguém zomba dos sentimentos do meu filho Linda diz que sente confusa Milagre zomba de suas tentativas de se justificar Ela e Linda se encaram João tenta afogar suas mágoas com tequila Na casa de modas Helena vai procurar de Maria Pipino avisa que ela foi embora com Maxi Maxi e Maria estão em um restaurante Maria tenta contar ele sobre a sua gravidez Mas ele insiste que precisa dizer uma coisa primeiro Espero que você possa me perdoar Porque eu não posso meu amor Ele ainda está esperando um filho Um filho meu Diz Maxi para Maria Maria pergunta Como pode ser? Maxi não sabe o que dizer Maria Não pode acreditar que ele traiu seu amor Ela nunca mais quer vê-lo novamente Maria diz que Maxi mentiu para ela Ela não sabe como confiar nele E nunca mais quer vê-lo Ele a puxa e diz que não vai perdê-la Ele não ama Helena Ela pergunta o que ele fará com seu filho Maxi dará à criança seu nome Mas ama Maria Ele não consegue pensar em quanto a dor ela sente Tudo que Maxi sabe é que ama E não quer perdê-la Linda diz que Maria Ter um filho de Maxi é a melhor coisa que poderia ter acontecido a ela Ela tem Maxi para sempre agora Nath diz a ela que não se trata de dinheiro Uma criança é uma bênção Linda pergunta se Maxi vai ficar ao lado dela Nath está convencida de que ele se casará com ela Maria não quer perder Maxi Mas não vai deixar o filho sofrer por causa dela Maxi pergunta E quanto a nós, a nossa felicidade Por que devemos sofrer por causa de um erro? Foi seu erro Diz Maria para Maxi Maxi diz que não vai justificar as suas ações Ele pergunta se ela pode perdoá-lo Ela não pode Maria chora e sai Maria passa por uma criança na rua Ela se senta em um banco chorando Oswaldo entra na casa e Vitória severamente diz que eles precisam conversar Ele não gosta do tom dela E não está de bom humor Maxi diz a Fabiano que se sente a pessoa mais miserável do mundo Fabiano diz a ele para contar a Maria o que aconteceu Maxi não sabe como Vitória chama Maxi para conversar Ela acha que ele está desistindo de muito por Maria Maxi diz que nada é dele O negócio é de Vitória Ela é a chefe Ela diz que tudo é para Maxi e Fernanda Maxi diz a ela que ele é apenas um empregado Maria diz ao padre que está grávida Vitória diz a Maxi que ele está desiludido assim como seu pai Maxi tem orgulho de ser como seu pai Se Vitória fosse a sua mãe verdadeira Ela cuidaria de seus sentimentos Maria dá palestra materna para o padre Ela sabe que para ele é um filho do pecado Mas está feliz Ele espera que Deus a abençoe Eles se abraçam Vitória muda de assunto E fala de Helena Maxi fica irritado quando descobre que Helena contou a Vitória sobre a criança Maxi não quer que a notícia se espalhe Ele não quer saber de Helena João Paulo pede a Deus que perdoe Maria e todas as garotas como ela Ele se sente como um verdadeiro pai de Maria Vitória afirma que Maria desamparada é uma ingrata Antonieta diz a ela que era óbvio que Maxi e ela estavam juntos Vitória não se importa Ela vai destruir Maria Ela só quer Maxi pelo dinheiro dele Antonieta dá a Maxi um pouco mais de crédito Muitas garotas ou a Maria não por sua riqueza Vitória está convencida do contrário João Paulo pensa em como Maxi ficará feliz quando descobrir que Maria está grávida Maxi volta para o seu escritório e Helena está na sua mesa Fabiano sai para dar a ele uma segunda a sóis Ele diz a Helena que não vai se casar com ela Ela grita, ela grita novamente Ela desmaia Maxi grita para Fabiano ajudar O médico diz que Helena está bem Apenas desmaiou Totalmente normal A mãe de Helena fica irritada porque Maxi diz que tem coisas para fazer Já que Helena está bem Maria chora em sua cama Linda pergunta porque ela não disse a Maxi que está grávida Ela acha que foi apenas um passeio divertido para Maxi Nath acredita que ele a ama Maria não pensa assim Helena é de seu mundo E Maria apenas uma órfã desamparada O bebê vai ser o mundo de Maria agora A campainha toca e Linda pula É Maxi Ela tenta se livrar dele Mas Maxi exige falar com Maria Linda avisa que Maxi está esperando por ela Maria entra na sala para falar com ele Maxi diz a ela que veio dizer que a ama Ele não pode ficar sem ela Ela chora Ele implora que ela não chore Ele faria qualquer coisa para evitar que ela tivesse essa dor Maxi lutará por ela Ele a beija e ela se afasta chorando e diz Que não sabe porque ela acredita nele É claro que ele só queria um passatempo com ela Maxi diz com lágrima nos olhos que não é verdade Maria acha que é óbvio Agora que é hora de Maxi se casar com a sua noiva formal Maxi parece confuso com as palavras dela Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer? Então se inscreva aqui no nosso canal Deixe seu like aqui no vídeo E ative as notificações Até o próximo vídeo noveleiros E ative as notificações E ative as notificações Semana E ative as notificações Obrigado.